E aí, beleza? Com vocês velho, Brian. Vamos lá em mais um vídeo de dicas aqui, dessa vez como conquistar o troféu em voo livre. Bem aqui oeste do nosso acampamento aqui, o principal, né? Na Messia, vai ter esse ponto de viagem rápida e aqui vai ter um artefato romano, tá? Nesse local aqui, beleza? No mapa. Aê, conquistamos o troféu. Eu vou em voo livre. Beleza? Então é isso. Falou. Valeu. Muito obrigado pela lição. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Falou. Valeu.